Se apresentou hoje a justiça o adolescente acusado de agredir uma professora em sala de aula em Indaial, no Vale do Itajaí. Ele foi encaminhado para o Cazep. O menor compareceu à audiência com a juíza da Vara da Infância e Adolescência de Indaial nesta tarde. O pedido de internação provisória já tinha sido expedido na sexta-feira, mas o adolescente não havia sido localizado pela justiça. A audiência de instrução durou pouco mais de uma hora aqui no fórum de Indaial. Assim que a juíza ouviu o acusado, a mãe dele, o advogado, o menor, foi encaminhado para o Cazep de Blumenau. Lá, o adolescente ficará internado pelos próximos 45 dias, enquanto o processo não for concluído. O advogado entrou com o pedido de habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, para que o menor não tenha que cumprir todo o período de internação. Entendo que a medida de internação provisória, nesse caso, não foi a medida mais correta. Agora, as consequências que essa internação provisória vai trazer para ele, também penso que não são das melhores. Ele vai ter contato com adolescentes envolvidos com o mundo do crime, realmente. Durante a audiência, a juíza solicitou atendimento psicológico e psiquiátrico para ele. Ela procurou saber o histórico do menino, as oportunidades que ele teve, também procurou saber o porquê que ele fez isso, porquê que ele é essa pessoa que se tornou agressiva naquele dia. Na próxima semana, a professora agredida, a secretária e a diretora da unidade de ensino vão ser ouvidas pela juíza. Também devem participar de audiência as testemunhas de acusação. Obrigado. Obrigado.